Oi pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, ó. Estão trabalhando, não estão trabalhando, não estão trabalhando. Vamos cortar aqui um pouco de capim, pô, os animais. Vou virar que eu venho aqui agora para mostrar para vocês. Vou virar minha pulinha. Descubra, ó. O Bruno disse que essa grama aqui é derruba véi. Não sei o nome desse capim não, mas reconhecido como derruba véi e derruba novo também. Olha o Napier que nasceu aqui na beira da machinha. Está bonito, hein? Está bem bonito. Hoje está fresquinho aqui, graças a Deus. Está até frio, para falar a verdade. Nunca vi em janeiro fazer um tempo desse. Um vento, um frio, estava até de blusa, mas começando a mexer para lá e para cá tirei a blusa. Mas está um dia bem agradável. E aí, meus amigos, como vocês passaram de ano novo? Espero que bem, graças a Deus. Desejo a todo mundo aí um excelente 2022. Seja muito abençoado e próspero aí para todo mundo. Aqui, ó, região da cana-de-açúcar. Cortar o capim antes que passem veneno. Que a usina vem passar o veneno aqui. E é duro, hein? Aqui para baixo tem água. Escorre tudo lá para a água. Difícil, né? O rastro dos nossos horses do rolê de cavalo de ontem. Passamos por aqui. A Sara. Essa é a Sara. Vocês conhecem a Lica, mas a Sara não. A Sara veio acompanhando hoje. Cadê a Lica, Sara? Cadê a Lica? Hein, Sara? Cadê a Lica, Sara? Cadê a Lica? Hein? Dá a pata. A Sara não dá a pata igual a Lica. A boquinha torta. A boquinha torta da Sara. Olha a unha dela como é que cresce. Muito rápido. Tem que chegar lá no sítio e cortar. Tem que ser em duas pessoas. Olha. Esse quinto dedo aqui. A maioria dos cachorros já não nascem mais com ele. Mas ela... Alguns ainda tem. Quem tem cachorro que tem esse quinto dedo aqui tem que sempre ficar atento para não acontecer isso. O dela ainda fez a curva, mas alguns entram aqui no coxinho e machucam. A boquinha torta. A boquinha torta da Sara. A Sara foi resgatada no canavial, né, Sara? Fala oi aí. Opa. Vamos. Olha a matinha aqui. Do lado do canavial. Cansou de cortar capim, Bruno? Só um pouco. Dá para cortar mais uma caçamba? Não. Hoje não? Hoje não. Hoje é domingo. A gente tem que tomar uma. Vou dar uma volta na mata. Gente do céu. Está difícil entrar aqui. Olha a... Olha a Sara ali. Olha a... Olha a... Olha a Sara ali. Olha a Sara ali. Ei! Já estou indo. Sara! Agora bora cortar o na pia. E aí, Sara? Achou alguma coisa aí no meio, Sara? Aqui, ó. Está tudo só por aqui. Tem patinha lá na frente também. Bora cortar o na pia, então. Fordona lotada. Olha a dona lotada de Napier. Olha lá! E grama derruba velho Segundo o Bruno Grama derruba velho Derruba novo também Novo também, porque ele caiu Não, caiu não Quase caiu Foi roscado Os cachorros notílios Lá na casa? Fica luciano Ficam bonitas essas florzinhas. Mais canavial. Tem a tia Cleusa. Casa da tia dos Estados Unidos. Olha os maracujazão. Tem dois ali embaixo perdendo. A curva aqui é apertada, o caminhão não passa aqui não. Olha a Sara. Ei, Sara. Chegamos no sítio, bora descarregar o napia e o capim. Aqui, ó. Tá todo mundo esperando. Né, Trovão? Quer um capimzinho verde? Chega de ver no seco, né? Vem. Assim dá um pouquinho de descanso pro bolso da sua mãe também, né? Vem aqui falar oi pro pessoal. Para de ser mal educado, Trovão. Aqui, ó. Aqui, mano. Aqui, ó. Dá um cheiro. Dá um cheiro. Dá um cheiro. Isso aí mordeu o Liro, hein? Ixi, isso aí embaçou a minha câmera. Liro. Liro. A patinha chocando lá no cantinho da cocheira. E aí, Liro. Tudo bom? Olha lá a patinha lá no canto. Vamos ver se tem galinha aqui. Ah, não. Tinha uma galinha aqui, mas tava chocando o ovo de patas. Acho que abandonou o ninho. Nasceram alguns e o resto é lá. Tô esperando o capim. Já vem. Já vem. Olha essas mangas, que beleza. Hum, tem algumas ali começando a amadurecer. Vamos ver se eu consigo banhar, porque depois cai no chão. Olha que beleza. Quase não comi manga esse ano. Vamos ver se eu consigo pegar. Tá bem alta. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Primeiro vídeo aí de 2022. Desejo aí pra todo mundo um 2022 abençoado, com muita saúde e muito próspero. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.